Olá amigos, trabalho encerrado aqui na redação do Expresso e começamos outro, começamos na divulgação das chamadas, das manchetes do nosso Expresso que chega nesta sexta-feira. Muitíssimas notícias, muitas informações, muitas charts, matérias de saúde, matéria de moda, beleza e a gente traz os seguintes destaques para você. O crime de Capão do Cipó finalmente teve um desfecho, a juíza aqui de Santiago julgou o caso porque é um latrocínio que aconteceu lá em Capão do Cipó com aquela família, com aquele casal, o vereador, ex-vereador, seu Alassir, morto em janeiro e aí saiu a condenação assinada aqui pela juíza Cecília Bonotto e ela não deu moleza, 55 anos para o rapaz. Então as pessoas se perguntam, 55 anos fechado? É bom que se diga que em caso de crime hediondo há um cálculo mais, um cálculo diferente em relação aos outros crimes, então ele ficaria em tese mais de 20 anos fechado sem ver a luz da rua, certo pessoal? Então ele ficaria integralmente fechado durante esses 20 e poucos anos. Como ele tem 23, sairia com uns 40 e poucos para trabalhar e ir dormir na cadeia, mas isso são outros 500, tem que ser, tem que ter bom comportamento, tem que conseguir arrumar um emprego e tal, sairia de lá com uns 40 e poucos anos. É um bom castigo, né? Vocês não acham? Pois é, todos esses detalhes no Expresso desta semana. Ainda, vamos falar de coisa boa agora um pouquinho. Vem aí o Galdêncio, né? Você sabe quem é o Galdêncio? Sabe, né? O Cris Pereira, aquele baita ator gaúcho que está num sucesso total no YouTube, fazendo shows pela região em Alegrete e dia 7 ele estará em Santiago, no Cochila de Ronda. Aquele gaúcho que sai com o mate, que ensina todas as boas maneiras, que fala de música, que fala da academia, o Galdêncio. Veja mais informações no Expresso. Também destaco que o prefeito de Santiago fez reunião com os taxistas e o que ele busca com isso? O que ele quer com isso? Ele quer fortalecer esse grupo de trabalhadores e motoristas de Santiago, que há muito tempo exercem suas funções para evitar a chegada daquele aplicativo Uber, que dá problema em muitos lugares. Ele pensa que fortalecendo, organizando melhor os nossos taxistas, vamos tentar barrar a vinda desse outro sistema de táxi. Certo, pessoal? Pois é. A matéria está lá completa. E ainda falando de roubo de supermercado. Sabe aquele chocolatezinho que a pessoa pega? Aquele uísque que a pessoa escondeu? E aí vai, né? Tudo isso, né? Vai somando, somando essas pequenas coisas, essas coisas miúdas do dia a dia de um supermercado, que tem milhares de itens, quanto dá no fim do mês. O jornal procurou alguns donos do mercado e entrevistou sobre esses roubos do dia a dia e a lei não consegue resolver. É uma frase interessante que um deles disse, olha bem, eu não dou parte porque chega na delegacia, chega o ladrão e eu chego junto. Tá bom, vou com ele lá, só que na saída há uma diferença, eu saio bem depois. Ele é liberado primeiro. Parece senso comum, mas ele tem que prestar depoimento, juntar provas, testemunhais e tudo mais. E o ladrão vai dizer o quê? Eu roubei esse chocolate, essa bebida, como é primário, é liberado. E agora eu quero falar das empresas de Santiago, da região, que continuam investindo, melhorando. Vamos começar pela Casa das Rações, que ampliou, que melhorou, que fortaleceu. Quero falar de uma empresa de São Luís Gonzaga, Copa Trigo, 60 anos, atingindo toda a região, fortalecida pelos seus associados. Quero falar da Doce Momento Decorações, a empresária Clarissa, que fala também no Expresso, ela abriu lá em Santa Maria, agora são duas empresas, em Santiago e em Santa Maria, Supermercados Guaço, abrindo em Nova Esperança, já é a sexta filial. Sexta filial, se não me fala em memória, olha aí o nosso empresário crescendo na região. Isso que é não obedecer, não dar bola para essa questão de crise e continuar no trabalho. Destaco ainda outras tantas empresas, como a Casa do Maristão, a famosa bebida que é chamada de Maristão. Agora eles lançaram produtos coloniais e tem a certificação do SIM, né? da saúde, que é para o salame especial que eles estão lançando no mercado aí, vendendo já há algum tempo, aqui em vários supermercados de Santiago. Essa matéria também está no nosso Expresso. Chama atenção para essas grandes empresas aí, que fortalece a nossa economia. Então a gente encerra as chamadas dizendo para você, não precisamos sair de Santiago para vivermos bem, para conseguir coisas ótimas para a nossa mesa, para a nossa saúde, para o nosso vestuário em geral. É isso, né? É isso que o Expresso traz, contando a história dessas empresas e tantas outras notícias para você nesta sexta-feira. Então aguarde aí cedinho na sua casa e faça uma ótima leitura e não esqueça de tomar um chimarrão com a erva mate São Gabriel. Tchauzinho e até uma próxima oportunidade.